Sou feito de vida, a vida que eu der Sempre tomei de maneira de ler Mas sim, seja que estou com o inferno O povo se acordeira A lama fertiliza O ombro forcifera O terno viraliza Que o coração contere Uma razão viraliza Eu sei que estou com o inferno Sou feito de vida, a vida que eu der Sempre tomei de maneira de ler Mas sim, seja que estou com o inferno A vida é perpé O tempo me fortaleza A dor é passageira O amor se cristaliza E o coração se acordeira